Amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. A Casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e, como sempre, tomada pela cor verde. O Palmeiras vai jogar com quatro na defesa e apenas um homem no ataque. O que significa isso, Mauro? Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida na defesa para o atalho. É dado o atalho inicial, o jogo começa. O Henrique jogou na frente para ver o que dá. E acaba arrumando a casa ali atrás. E o time consegue conter o avanço do adversário. Claudinho jogou a bola lá para frente. Marcos Rocha, Melo, Lomes. Bola lançada para o ataque. O Palmeiras está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, a equipe está marcando bem, abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Deixou para trás a defesa. Ele mandou a bola para frente. Meteu a bola para frente. Zé Rafael. Meteu um bico nela, lá para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Mandou ela para frente. Mike. Hum, que passe açucarado. Ele estava esperto no lance, hein? Chutão para frente. Lá vem ele pela direita. Olha lá, lá vai ele de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Meteu a bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Fez a ligação com o ataque. Lançamento por entre a defesa. Enganou a defesa. Agora ele procura o espaço, depois cruza. William Correa. Está protegendo bem a bola, na subida ao ataque. E a bola chegou nele. Cruzamento. Boa defesa do goleiro. Adivinhou o que ele ia fazer. Fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para a diversão. Zero a zero. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. O Bragantino. Terminou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Despachou lá para frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha o cruzamento. O cruzamento foi mal feito. Facilitou a vida dos zagueiros. Chegou bem. Recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. Buscou o companheiro pelo alto. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia. Zero para a execução. Média 5. Dá para passar de ela. Henrique. Meteu um bico nela. Lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Está lá na área. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou a bola lá para frente. A metida de bola pela direita. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Scarpa. Partiu pela direita. Driblou. Boa jogada. Zé Rafael. Lucas Lima. Perdeu. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Ele mandou a bola para frente. William Correa. Vai mandar a bola direto para o ataque. William. Lucas Lima. Lá vem o passe pelo alto. Mike. Cruzou agora. Ele chegou por ali para limpar o lance. Mike. Está aí o cruzamento. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. E deu a bola para frente. E deu a bola para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. A pita ao árbitro, fim da partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.